Olá, meu irmão, minha irmã. Com muito grande apreço, quero lhe saudar e também convidar para a leitura orante deste nosso trigésimo domingo do tempo comum, que é o domingo do dia 27 de outubro. Neste ano, ou este ano, seguimos o Evangelho de Marcos, no Mais das Vezes, também para este trigésimo domingo. Vamos contar com Marcos. Marcos 10, 46 a 52. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar. Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse. Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse, O cego respondeu, Raboni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, É um dos mais claros textos do Evangelho de Marcos. Assim eu considero. Vamos observar aqui, no limite do nosso tempo, alguns detalhes muito interessantes da narrativa de Marcos. Um evangelista muito inteligente, Ainda que o seu modo de escrever tenha sido bastante simples. Quase simplório. Chegaram a Jericó. Mas chegaram a Jericó. Vinham de onde? Iam para onde? Nos domingos anteriores, nós vimos mais de uma vez, Inclusive no domingo passado. Que estavam a caminho de Jerusalém. No domingo passado, houve dois que queriam um à direita e outro à esquerda, na glória do Senhor. E os outros dez que se indignaram, porque também eles pretendiam o mesmo. Pretendiam grandezas. Mais do que disponibilidades ao serviço. Estavam em caminho, chegaram a Jericó. A 25 quilômetros de Jerusalém. 25 a 28. Já próximos. Os últimos quilômetros, desde Jericó, A beira do mar morto, até Jerusalém. Jericó, abaixo do nível do mar. Jerusalém, 350 metros acima do nível do mar. Um caminho de muitas subidas. Um caminho muito difícil. Pois bem, Ao sair de Jericó, Os discípulos seguiam, e também uma grande multidão. Por que na saída? Porque na saída, todos os anos, havia muitos peregrinos que iam para Jerusalém. E necessariamente tinham que passar por Jericó. Então, gritavam os mendigos por algum tipo de favor, de esmola. E a esmola não era dada por compaixão misericordiosa. Se está cego, é porque Deus o puniu por algum pecado. Praticado e merece essa desgraça. Assim se pensava. Mas davam, porque era dever dar alguma esmola. Aproximando-se já de Jerusalém, Começam a cumprir os deveres. E lá estão eles. Bartimeu. Por que o nome? Bar, em aramaico, filho. Timeu, grego, honra, glória, grandeza. Ele também estava cego. Cego por suas vaidades, por desejo de grandezas, de triunfos. De vitórias, de conquistas, de sucessos. Isso o impedia de perceber o caminho de Jerusalém e seguir o Senhor que se fazia servo. E ia para Jerusalém como servo. Bartimeu, filho do prestígio, da honra. Filho de todos os triunfos que a cultura de consumo pode proporcionar. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi, dentre os reis de Israel, fora o maior dos conquistadores. Como chefe militar, como administrador econômico, também Salomão na mesma linha. Israel estivera no alto das grandes projeções sociopolíticas e econômicas no tempo de Davi. Muito poder. Chamar Jesus filho de Davi era identificá-lo com Davi. Aquele homem das grandezas lá do Antigo Testamento. Tem compaixão e faz-me capaz de vencer a cegueira. A esta cegueira repleta de vaidades e de triunfalismos que desfiguram, que cegam o coração, a mente e os sentimentos humanos. Ele, porém, gritava mais ainda, filho de Davi, detendo-se, Jesus disse, chamai-o. Chamaram o cego, detendo-se. Se Jesus está em caminho, não poderia ter ele se aproximado. O próprio Senhor, vai até lá. É a beira do caminho. Distância não era problema. A proximidade era de fácil compreensão e era evidente. O que pretende o evangelista com isso? Chamai-o. Levaram-no até ele. Ou chamaram-no, melhor. Dizer isso significa... Para chegar a Jesus no tempo da leitura do evangelho. Ou no tempo, em qualquer tempo. Há os mediadores que podem levar o cego até o Senhor. É uma indicação do evangelista para que os evangelizadores de todas as épocas e tempos aproximem os cegos do Senhor e o Senhor dos cegos. São mediadores. São servos desta aproximação e deste encontro de Jesus com aqueles que gritam por ele. Embora cegos. A cegueira para a cultura do tempo daquela época. Equivalia a estar mergulhado na escuridão. Para aqueles que estavam imersos nas trevas. Para quem é cego, irá à direita ou à esquerda, para a frente, o norte ou o sul. O leste ou o oeste, qualquer direção serve e nenhuma lhes leva para algum lugar. Não tem noção do sentido de direção que, para a cultura do tempo, equivalia também a rumos para a vida. Até hoje nós dizemos, deixe de ser cego, perceba a realidade. Ou então, o pior dos cegos é aquele que não quer ver. E outros mais que falamos acerca da cegueira. Para associar cegueira com quem está sem identidade, sem rumo e sem sentido para a vida. Aqui observemos, sigamos. Chamaram o cego. Ele te chama. Coragem. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Ora, estava cego, deu um pulo. Veja, deixou o manto. Para os padrões da época, o manto equivalia a uma espécie de traço identificador. Deixou o manto. Ele despojou-se de tudo aquilo que o fazia, repleto de cegueiras. Que confundia o sentido da sua vida e dos seus valores. Deixar o manto. Equivale a deixar para trás tudo aquilo que é preciso. Despojar-se para aproximarmos-nos do Senhor. Quem é dependente do álcool, se quer vencer, tem que deixar o álcool para trás. Quem é dependente, quem é muito conflitivo, se quer ser um homem ou mulher de paz, tem que deixar para trás os conflitos. Quem está com a vida vazia e repleta de muitos consumos, se quer conferir sentido à sua vida, será preciso libertar-se de tudo o que o aprisiona. Também aqui, o cego deixou o manto, despojou-se de todas as suas prerrogativas. Eu só quero ver de novo. Ver novamente. Já estivera em condições de luz, de caminho, de direção. E aí a resposta de Jesus, tua fé te salvou. Não fez, não disse, tua fé te curou. Não diz, agora os teus olhos veem. Falou de salvação. Agora tua vida pode ter sentido ser. E aí, logo atrás. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia no caminho. Qual caminho? Caminho para Jerusalém. Lá vai ter a cruz e a ressurreição. Tinha olhos para ver que a verdadeira vitória do discípulo é aquela que o leva para Jerusalém como Senhor. E faz como Jesus em Jerusalém de sua vida um dom. Agora tem vista, olhos para ver que o melhor modo de conferir sentido a vida e participar das vitórias de Jesus Cristo É fazer da própria existência um dom. Um dom aos outros despojando-se de vaidades que exploram, dominam e tiranizam. É esse o sentido do evangelho deste trigésimo domingo. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Para esta segunda parte, propriamente é esta a leitura orante deste evangelho de Marcos capítulo 10, versículos 46 a 50. É o trigésimo domingo do tempo comum. Eu gostaria antes de pôrmos-nos em oração que você se recolhesse, você aí, eu aqui, numa posição que nos ajude a concentrar-nos, a pacificar a nossa interioridade, a olhar para o evangelho a partir de dentro de nós, não com nossas curiosidades ou apenas com um esforço para a compreensão intelectual, mas em encontrar-nos, como se houvesse um encontro, o evangelista e eu leitor, e nós leitores, eu aqui e você aí. Sabendo, tendo presente, é palavra de Deus. Queira fechar os olhos, então. Vamos pacificar nossa interioridade e vencer as curiosidades ou distrações. Respire profundamente, uma vez. Queira soltar o ar com muita calma, sem nenhuma pressa. Tudo o que fazemos com pressa, também dispersa-nos. Dispersa a nossa interioridade. Novamente, respire ou inspire. Queira colocar para fora o que os pulmões impelem a colocar para fora. aquele movimento. Aquele movimento, o ar que generosamente vai até os nossos pulmões, oferece o oxigênio e desde lá retorna com aquele ar já intoxicado, que não nos faz bem. Um movimento de purificação. aqui falamos do ponto de vista da histologia, da biologia. Mas é um modelo para transforma-nos a um horizonte, a um grau, a um nível mais elevado. Como o ar é generoso para nós, que seja o Espírito de Deus e inspirador da nossa leitura orante. Então, vamos pedir, sim, que venha o Espírito Santo até nós. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Agora vamos imaginar as cenas. É bom criar imagens, não fantasiar imagens. Observar pessoas, cenários, movimentos, gestos. Jesus está a sair de Jericó. Jericó, para os nossos padrões de hoje, era uma vila. Ponhamos lá 600 a 700 habitantes. Para aquela época, tinha como vila, era uma vila, sim, relevante. Não era urbanizada com ruas. Não. era uma cidade portadora da primitividade da época. Pequenas casas em pedra, ruas estreitas. E lá estão Jesus e os seus seguidores a segui-lo. O evangelista fala de grande multidão. Mas onde há poucas casas e ruas estreitas, não dá para dizer multidão com os critérios de hoje. Mas lá vão. Estão a sair da cidade. Lá está o cego. Todos os dias lá. Nenhuma esperança. A não ser receber as esmolas de que precisa. Um dia igual ao outro, sem nenhum outro objetivo para a vida. Nada. Sempre lá. A vida sem significado e ele insignificante. mendigos, assim viviam na época. Cego, sem rumo. Bartimeu. É o nome dele, segundo o evangelista. Tente imaginar uma pessoa cega, sentada. Indício de estabilidade que não se move. Sempre lá. Cego, mendigo, sem saber a direção do mundo e da história. Tudo o que sabia era pedir alguma moeda. E tudo o que lhe falavam ou faziam era colocar algumas moedas. Nenhum encontro. Nenhum progresso. Nenhum aprofundamento. Eilo depositado em sua cegueira. Talvez sem condições de higiene. Talvez não, certamente. Cheirando mal, quem sabe? Imerso na miséria. Mas tem gente passando. parece um grupo significativo numericamente. Ele até imagina. Quem sabe virão boas moedas para seu pequeníssimo cofre. E percebe. Alguém lhe diz. Sussurram. Talvez ele já tenha ouvido falar de Jesus e se põe a gritar Jesus, filho de Davi. Tente imaginá-lo a gritar entre esperanças e desesperos. A esperança de que algo lhe aconteça de novo. Desesperos porque aquela vida se tornou sem sentido. Talvez com lágrimas, com alguma revolta. Quem sabe grita o seu modo e não se preocupa com o que possam dizer dele. Até dizem para diminuir. Era repreendido e ele gritava ainda mais. Tente imaginar o Senhor que parou, contemplava até alguma distância. chamai-o Bartimeu, filho da honra, da grandeza, das vaidades, das cobiças, dos triunfos. Bem, chamai-o, coragem, ele te chama. nem diz quem é que o chamou. Porque qualquer um pode chamar cegos ou quem está imerso em cegueiras. Tente vê-lo despojando-se do seu manto. Para nós é uma veste, até elegante para eles ter um manto. A sua miséria não era, pois, alguém que estava numa desgraça social, tinha um manto, tinha alguma dignidade, estava desorientado. Deixou o manto, sua falsa segurança. E iludiante do Senhor, tente vê-lo. Tente ouvir o Senhor lhe perguntar o que queres que te faça que eu veja. tente ouvir esta frase Senhor que eu veja. Vai tua fé te salvou. O Evangelho não relata, mas tente imaginá-lo abrindo os olhos, olhando para os lados, fixando seu olhar nos circunstantes, mas especialmente em Jesus. E o Evangelista, agora Jesus se impõe em movimento, não narra outros detalhes, mas certamente um abraço e um sorriso. E seguia-o pelo caminho, o caminho a Jerusalém. Não serão dias fáceis lá, mas ele segue, tem os olhos abertos para ver aonde vai Jesus e com ele quer participar da sua vitória de ressuscitado. Agora ponhamos-nos lá naquelas cenas. Vamos nós e nossas cegueiras nos imaginar estando lá cegados que talvez possamos estar. Rancores nos cegam, ambições nos cegam, conflitos nos cegam, ideologias nos fazem incapazes de dar novos passos, somos aprisionados por contrastes ou então por falsas verdades ou então vaidades, triunfos. tudo isso pode corromper e empobrecer as nossas relações de comunhão e de convívio e os nossos caminhos estariam impedidos de seguimento porque há muitas falsas verdades a impregnar nossa mente e inteligência. vamos tentar ver aquele cego largando o seu manto e agora nós o que temos que tirar como aquele cego largou do seu manto o que temos nós cada um sabe vaidades vícios rancores temores raivas ódios hoje se odeia tanto e talvez eu deva dizer ao senhor que eu possa ver um outro sentido para quem vou viver a quem entregarei a minha vida por qual causa que rumo que direção a quem quero seguir e o senhor talvez esteja a tomar-me pela mão e dizer-me vem comigo quer levar-me para Jerusalém é hora de eu dar uma resposta ele está a pedir aceito o convite quero ir com ele se não qualquer rumo é vazio é escuro e eu vou parar refugio vou terminar por refugiar-me no meu próprio vazio eis o risco porém o senhor está a olhar-me e a perguntar o que queres que eu te faça ouça isso do senhor jesus o que queres que eu te faça agora é a hora da minha resposta a minha a sua eu tudo é acho